Qualquer um tolo pode ver que o amor é cego E aqui estou eu para provar isso mais uma vez Esqueça o meu orgulho Não foi a minha intenção te pegar de surpresa Eu espero que isso nos seus olhos não seja pena Eu fiz de tudo, eu fiz de tudo para ficar longe E te deixar fora do meu pensamento E sei que eu deveria, mas não adianta Porque o tempo passa, o tempo passa e eu não esqueço você E eu certamente seria um tolo apaixonado outra vez Se houvesse uma chance de que você me visse Me tocasse, me quisesse, quem sabe até precisasse de mim Ah, eu ainda vou ficar louco por sua causa E sei que nunca, eu nunca vou esquecer você Só mais uma xícara de café e eu vou embora Mas tem uma coisa que eu acho que você deveria saber É que os dias se passam e nada muda E eu ainda estou aqui para o que deve E um simples toque significaria muito Para alguém caso o coração estar se partindo por você E eu certamente seria um tolo apaixonado outra vez Se houvesse uma chance de que você me visse Me tocasse, me quisesse, quem sabe até precisasse de mim Ah, eu ainda vou ficar louco por sua causa E eu sei que nunca, eu nunca vou esquecer você Esquecer você Esquecer você Eu contentemente seria um tolo apaixonado outra vez E eu sei que nunca, eu nunca vou conseguir esquecer você E eu sei que nunca, eu nunca vou viajar